Oi meninas e meninos e hoje vamos para mais um vídeo de comprinhas, olha quem tá aqui, quem tá aqui, a bioquinha e o outro tá ali ó, então vamos para mais um vídeo, vamos, eu não ia comprar nada esse mês, mas eu fui no mercado e terminou nessa montanha de coisa, só tava precisando de algumas coisas, mas eu sempre, eu não consigo, eu amo o mercado gente, eu amo, amo o mercado, eu não consigo resistir é uma promoção, então vamos lá, é, só lembrando que não tem arroz, feijão, macarrão, nem nada disso, nem farinha, nem estrói de tomate, essas coisas que eu uso, porque eu tenho muito estoque disso, tipo, tenho mais de 7, mais de 35 quilos de arroz, mais de 7 quilos de feijões, mais de, é, muito, muito estrói de tomate que eu comprei da cesta básica, então, não tem essas coisas mais basiquinhas do dia a dia, mas tava até barato no mercado hoje, um pacote de arroz de 5 quilos tava 7,80 no extra, mas tá, vamos mostrar o que eu comprei, no Covabra, tá tudo misturado, tá, vou até afastar a cadeira pra pôr aqui, no Covabra eu comprei esse Activia, zero gorduras, 69 calorias em uma porção de 200 gramas, de morango, tava 2 reais e 99 cada um, então eu sempre preciso dessas coisinhas pra ajudar, sabe, a fazer as, ajudar aí no organismo, vamos lá, isso aqui é frango açafácio de panela, de panela de pressão, mas se descongelar, dá pra ir no, dá pra ir na airfryer, dá pra você fritar, ele já vem temperado, e vem com sachê, ó, com molho de tomate, pra você fazer na panela, porque ele é feito pra fazer na panela de pressão, ó, a panela tá até aqui, mas eu faço também, deixo o sachê, eu guardo, uso pra outra coisa, caso eu queira ele frito, isso aqui foi 5,99, então tava bem barato, eu não precisava comprar carne, nem sei como é que vou colocar isso aqui num freezer, mas eu comprei 2, 4, 1, 2, 3, comprei 6, ó, então tem 6 desse pacotinho aqui, nem sei como é que vai dar no meu freezer, porque não cabe nada, nada, nada mesmo, comprei 2kg de filé de peito, tava 7,99, isso aqui é língua, isso é portuguesa, tava 5 reais, 4 e pouquinho, portuguesa defumada, daí eu comprei 2, comprei esse aqui, que eu nunca mais comprei, mas eu gosto, às vezes, é, esse negócio stick, não sei como é que fala do frango, tava 69 centavos, no extra, tá, esse aqui, esse aqui foi no extra, essas coisas aqui foram no Covabra, no Covabra também, esse aqui foi no extra, aí no Covabra, comprei a 100, tava 11,90 kg, daí eu comprei 2, negocinho de acém moído, e o acém cortado, tava 12,90, em cubinhos, né, tava 2,90, 12 reais e 90, eu comprei 2, pago bandejinhas, 12 reais o quilo, tá, tô sempre, tô falando o quilo, margarina delícia, só gosto mais, tipo, prefiro essa aqui, foi 3,99, leite moça no Covabra foi 3,30, isso aqui é berinjela, tava, 59 centavos, 99 centavos o quilo, aí creme de leite, tava 1 real e pouco, sempre compro, esse leite condensado diet, tava mais, tava barato, porque tá perto de bem cedo, eu comprei pra testar, tava 1 real e 99, comprei esse aqui, ó, mais leite, creme de leite, queijo cottage, tava 2,99, ele é bom pra salada e tal, 2 reais e 99, tá baratinho, isso aqui, gente, são folhinhas pra temperar, folhinhas, cada sachê desse vem 4, e daí você descongela o frango, põe na folhinha e põe mesmo na assadeira, põe na frigideira, né, deve ser frita com papel mesmo e ele pega o sabor, é bem carinho, só que tava 1 real, cada sachê, então eu comprei 9, comprei esse aqui, que é coco ralado, tava 1,99, cada um 100 gramas, esses lencinhos umedecidos eu comprei porque faz tempo que eu não compro e tava 3 reais e 99, dessa marca Huggers, tem 48 toalhas e eu comprei 4, comprei esse caldo, não costumo comprar, não costumo temperar com isso, eu sempre faço meu tempero, mas tava 1 real, eu comprei picanha, bacon e camarão, tá, 2 de cada, comprei esse chá aqui de hibisco, chá verde, pimenta, morango e mirtino, tava 5 reais, chá de carqueja, que eu sempre compro, não pode faltar aqui, inclusive eu tenho que fazer o meu agora, tava 2,50, Huggers, 5,99, esse queijo ralado dessa marca tava 1,70, se comprasse 3, cada um saia 1,70 no extra, comprei pasta de dente, só, unicamente porque esse aqui é rose gold, então vai ficar adorado pro meu marido e rose gold pra mim, tava 20 reais, tá, creme de espinafre, essa aqui pra receitas também, ó, creme de espinafre, creme de queijo, eu achei que na verdade, gente, era uma sopa, mas é sopa, né, é tipo sopa, ó, rende 4 pratos, eu acho que é tipo sopa mesmo, tava 2,50, me indiquei, não pode faltar, esse que não pode faltar, vocês sabem disso, tava 69 centavos, comprei uma caixinha de barrinho de cereal, 3,50, a comidinha do coelho tava 6,99, 7 reais, isso aqui é acetona, 2,50, algodão, 3,50, eu lembro do preço de tudo, né, incrível, isso aqui, toalhinhas, que é tipo pano, sabe, que dá pra lavar e reutilizar, tava 6 reais, se eu comparasse duas, cada um saia 6, então eu comprei duas no extra, toalhinha, que eu uso sempre pra limpar a mesa, com o negócio de limpar vidro, tomate, 2,99 quilo, comprei esse aqui, que é o que eu mais gosto, ele é de chá verde, tem um cheiro muito bom, é o que eu mais gosto, tava 1,15, 1,20, acho que tava 1,20, dessa marca Qualy, tá muito bom, comprei esse vinagre de vinho tinto pra testar, tava 3 reais e pouco, açúcar mascavo, 5,99, 500 gramas, aí eu comprei esse, lavar roupa, essa boi pó, que eu uso ele pro chão, porque ele é bem baratinho, e daí pra lavar o chão do banheiro, o chão da frente de casa, é sempre bom, tava 2,99, dove, que é esse saboneteu que eu mais gosto, inclusive mostrei no vlog pra vocês, sempre tem um estoque disso aqui, eu compro caixas, caixas e caixas, mesmo sem acabar eu compro, porque eu não fico sem, é o de baunilha, tava 8,90, comprei uma toalha de piso, 5,90 no extra, esse aqui foi no extra, aí comprei esse aqui, que eu comprei pra testar, é biscoito de arroz com jangeli, foi 4 e pouquinho, muffin, comprei esse suco que tava baratinho, tava 3, aí se comprasse 3, cada um saia 3 reais e 30, então eu comprei 3 de tangerina, que era o lucro que tava, daí eu vou pra esse lado aqui agora, aí comprei a Jax, que é o desinfetante pra mim, é o melhor, esse aqui é o Jax, eu gosto mais do verde, sabe, o verde neo, que eu acho que é o de limão, é alguma coisa assim, mas esse aqui é o que tava em promoção no dia, então foi esse, fresh, saia por 4,40 cada um de um litro, então eu comprei 2, banana nanica, aí comprei, isso aqui é pinhão sol, tava 5 reais, os 3, 4,99, e é bom pra, bom pra banheiro, sabe, meu marido ama esse cheiro de pinhão sol, aí comprei isso aqui, que é o leite fermentado grandão, 5,99, no extra, ou esse mês eu mudei, resolvi mudar, resolvi comprar o TIC 100 IP em pó, porque eu tô notando que minhas roupas, não estão sendo bem limpas com os líquidos, sabe, sabão líquido, e eu vou trocar por em pó, pra ver como é que vai ficar, se vai melhorar, comprei cebola, chuchu, maçã, ovo, sempre compro bandezinha de ovo, 3 reais, e 99, abacate, aí tem aqui tomate, esse aqui é batata, comprei ovo maltinho, tava acho que 5 reais, é, tava 5 reais, 300 gramas, pro marido, a gente comprou 3 barrinhas de chocolate, dessa marca que a gente ama, esse aqui, eu não gosto de chocolate, mas esse aqui eu ainda consigo comer, foi 2 reais e 99, no extra, cada um, aí comprei, óleo de milho, que tava em promoção, por 2 reais e 99, eu tenho gente, eu tenho 7, 10 negocinhos de óleo desse aqui, mas o óleo de milho, eu gosto pra fazer, é, fazer, bolo de banana, tá, eu sempre faço com as coisas mais light, e foi só, gente, acho que foi só, foi só, foi isso que eu comprei esse mês, eu não ia comprar nada, eu não sei como que eu vou conseguir colocar, todas essas carnes, dentro do meu freezer, porque não cabe mais nada, 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 inclusive, ó, tá ali, não sei se vocês conseguem ver, ali, o tanto de, de berguloseima, de coisa que a gente compra, e vai comer naoche poucos, ai, ai, é isso, tá, então é isso, espero que vocês tenham aí gostado desse vídeo, vou voltar aí a rotina de vídeo, esse vídeo já vai segunda-feira, hoje é domingo à noite, então amanhã já vai esse vídeo, no caso, eu vou soltar ele na segunda de manhã, e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau,